E o seu nome é John Cena! Tô feliz de jogar no Crossfire hoje! Mano, aqui hoje eu quero jogar no Crossfire, eu tô na fura do boego manso, moleque. Vamos lá, hoje é bala na bestia do queixo pra nunca mais esquecer. 5 coisas que odiamos no Crossfire, parte 2. O Ministério da Paraíba adverte, cenas apenas demonstrativas, não levem a sério. Ser trollado ao vivo, Pisis Brasil. Mano, eu preciso de uma arma decente, cara, não dá pra jogar com essa... Mano, olha a arma desse moleque, calma aí, calma aí. Mano, um dele, eu... Eu genho, eu genho. Mano, eu... Me empresta sua arma, please, mano. Cara, aquela arma desse moleque é muito massa, mano, me empresta, mano, por favor, cara. Sumiu! Subou. Cadê minha arma, mano? Ele roubou minha arma, mano! Ah, não, mano! Não, mano! Devolve! Lixo! O cara roubou minha arma, mano! Segue. Ah, mano! Devolve, cara! Devolve, mano! Não, mano! Moleque é retardado! Eu olhei! Ah! Lixo! Moleque é retardado! Net de gato ou partida bugada. Tô puxando, tô puxando, ó lá. Vi dois carrinhos, dois carrinhos e tem um corredor. Tô me contando. Beleza, beleza. Já contaram, é a, pode ir, vá. Vou meio não, vou meio não, velho. Vai ter nags gold, certeza. Ah, velho, um x5 é peso. Certeza. Não, eu escutei, eu escutei um monte de pasta, tá? Pode ir, vá. Tranquilo, vou bugar, vai, vai. Vou entrar, vou entrar. Rápido, nem muito, nem muito, nem muito, velho. Boa. Fala, lá, lá. Boa. Carro, carro, carro. Onde é que tá outro? Onde é que tá outro? Outro, cara, outro, cara. Tá bom. Pistola, pistola, tá carro. Boa, moleque! Eu vou usar agora GG, velho. Ainda bem. Caraca, que cagado, mano. Na moral. Caga. Ô, bugou meu C4 aqui, cara. O cara esqueceu a senha da C4. Vai explodir, mano. O cara esqueceu a senha da C4, cara. Ô, alô. Ah, mano, minha internet cai. Famoso kit anti-smoke que 99% usa. Vai lá, rapaziada. Fundo A, fundo A, velho. Fundo A, fundo A. Na moral. Ruxa seco, ruxa seco, ruxa seco, é. Aproveita que esse cara caiu. Vou flechar, flechei. Banguei, banguei lá, banguei lá, banguei lá. Eu vou ficar pegando costas, ficar pegando costas. Sempre tá ruxando nele com costas aqui, velho. Nossa. Ah, mano. Esse moleque tá de lente, mano. Moleque tá de lente, mano. Ah, mano. Ah, mano. O moleque tem a maior rodinha na cabeça, mano. Cadê o cara, mano? O negócio da C4 tá no meio. Ah, mano. O moleque tem a maior rodinha na cabeça, mano. Vai se lascar, velho. Morram, otários. Sou muito bom. Use hack. Jogadores acéfalos que bugam. Caraca, mano. A partida só tem retardado bugando esse moleque aqui, mano. Meu Deus, cara. Olha isso. Olha que moleque lixo. Morre. A... Price, motherfucker. Moleque vai... É lixo. A... Isso é só, só estressa. Olha lá. Moleque... Ah, mano. Moleque bugado, velho. Que moleque retardado, cara. Eu não vou sair daqui agora, não. Pera aí, eu vou dar... Oi, amiguinho. Não vou sair daqui, moleque. Eu quero ver. Mole, vai se lascar, sala bugada. Caraca, mano. Esse cara não pode pegar meu esse, cara. Mano. Caraca, mano. Faltar um rio pro moleque. Mano do céu. Tem nega aqui, tem nega aqui. Mano do céu, cara. Esse moleque não pode pegar meu esse, não, cara. Esse moleque não pode pegar meu esse, cara. Meu Deus, cara. Faleceu. Hã? Fala, rapaziada. Beleza? Esse foi o vídeo aí, 5 coisas que odiamos no Crossfire. E eu sei que eu fiquei aí 4 semanas sem postar vídeo. Eu acho que você deve estar puto comigo. Ah, vá. Mas provavelmente, se você está puto comigo, é porque você não me acompanha na minha página no Facebook. Lá, eu fiz o vídeo e postei o motivo de eu estar... E postei o motivo de toda a minha ausência no canal. Então, se você quiser saber o motivo de eu ter passado 4 semanas sem postar nenhum vídeo, vai lá na minha página no Facebook, tá aí na descrição. Aproveita e deixa a tua curtida lá. E, rapaziada, agora como eu estou com o PC novo, eu garanto que vai ser vídeo toda semana. Ou, pelo menos, toda semana eu vou tentar postar. Esse foi o vídeo. Deixa teu like, teu favorito, porque me ajuda muito. Não se esquece de compartilhar pra um amigo teu. Vai que eu odeio alguma dessas coisas também, né? Mas, enfim. É nóis, rapaziada. A gente se vê essa semana. No próximo vídeo. É nóis. Fui! Fui! Fui!